O E13 FIFA aqui, não sei o nome dele, mandou o Vintão Bom dia, meu nome é Eric Fui com meu pai no Allianz, ver Palmeiras e Rosário na Libertadores Praz pegou o pênalti como sempre, monstro demais Manda um abraço para o meu pai Sidney Sidney, um abraço também Praz, na sua visão, qual a principal contribuição do Abel ao futebol brasileiro até o momento? É a pergunta do C.Favarão, não sei o nome também Questionamento Mas enfim, muita gente mandando O Marcos Spinola mandou 20 dólares também A gente agradece demais toda a audiência aqui, monstruosa Eu acho que a maioria dos treinadores E de quem trabalha no futebol concorda que o futebol brasileiro precisa evoluir Que o pessoal precisa mudar o calendário Que precisa mudar um monte de coisa Mas Pra quem tá 20 anos no futebol brasileiro Cara, tu acaba acostumando Tu acostuma com a coisa errada Tu normaliza, que nem os caras agridem um jogador Invadem o CT A gente normaliza Aí, pode ver que os caras que vêm de fora Eles têm um choque E nos primeiros anos eles batem, batem, batem Porque pra eles não é normal, pra eles é um absurdo aquilo E isso a gente tem que aproveitar Porque a gente já normalizou Isso é culpa nossa Se a gente for pra fora A gente vai achar lá na Premier League Cara, que campo Eles vão dizer Ah, é normal Ah, mas que espetáculo É normal Porque eles acostumaram com aquilo Então quem vem de fora Traz essa visão nova E aí pra problemas recorrentes e comuns Eles trazem uma visão mais crítica Então E tomara que o Abel E que o Paulo Souza E que o Vitor Pereira E que esses caras não cansem de De criticar E não se acostumem Não normalizem os problemas do futebol brasileiro Porque a gente precisa de gente que conteste Porque a gente só vai melhorar Com contestação Com discussão Porque eu falo assim A gente discute muito futebol brasileiro E debate pouco A gente discute muito futebol Mas debate pouco O que que se fala no futebol brasileiro? E quem tem o poder disso aqui Também precisa ajudar também Também? Porque chama Quando o Abel reclama é chorão E aí é outra coisa Outro ponto que eu gosto de tocar também Os técnicos brasileiros Tem que se atualizar Tem que estudar mais Tem Os jogadores brasileiros Tecnicamente já foram melhores Sim O calendário tem que melhorar Sim Mas quem A crônica esportiva Também tem que melhorar A gente tem que ter comentários melhores Quer dizer Que todo o futebol brasileiro Todo o meio do futebol brasileiro É ruim Só a crônica que não é Não Todos tem os bons e os maus profissionais Todos Os setores Futebol O jogador A gestão O treinador O calendário A crônica Todos Precisam evoluir Precisam melhorar Né Esse dia um cara falou Tá bom Não tem nenhum Criticam que não tem nenhum treinador brasileiro Trabalhando num grande clube do Brasil Tem algum cronista brasileiro Trabalhando em algum veículo estrangeiro Também Não tem Então quer dizer O futebol brasileiro Precisa evoluir como um todo Assim a mesma coisa Do individualismo Vale para os clubes Que enquanto eles não se unirem Para melhorar Vai ser ruim E também vale para todos os setores Tanto da crônica Como dos jogadores Enquanto um vê o outro como inimigo Como oponente O futebol sai enfraquecido E a gente fala Que a gente não A gente discute muito futebol E não debate Por que que não se tem Alguma Um debate interdisciplinar No futebol Com representantes da crônica Dos jogadores Dos árbitros Dos treinadores Dos diretores De seis em seis meses Ou então regionalizado Pega os jogadores As demandas As demandas dos treinadores As demandas dos diretores As demandas dos árbitros As demandas da crônica E aí depois tu reúne As demandas de cada um Num simpósio no fim do ano Na CBF Para discutir o futebol Para cada um Dar a sua visão Por que Eu enxergo de dentro do campo Jogador Tem uma visão Tu Cronista Enxerga de fora Tem outra O técnico Enxerga da casamata Tem outra O dirigente Enxerga do gabinete Tem outra O árbitro Tem outra visão Então E na realidade Quando o futebol Estiver bom Para cada uma Dessas Frentes Dessas frentes Desses players Vai estar bom Para todo mundo Então eu acho Que falta Discutir Eu acho que falta Alguém Para querer juntar Todo mundo E vontade de cada um Também De pensar Num bem maior Porque geralmente Só pensa no próprio nariz Um pra sabe Muito melhor do que eu Fala porco Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal Ative o sininho Para você não perder nada O link da resenha completa Está aqui na descrição do vídeo Tamo junto Avante palé Segura os porco Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí